A Justiça do Trabalho aqui do município de Rolim de Moura doou para a Secretaria Municipal de Saúde medicamentos com o objetivo de evitar uma crise com pacientes entubados. A gente vai conversar agora com o juiz, o doutor José Roberto, que vai explicar um pouco mais sobre essa doação que foi feita aqui para o município. Só quem já teve um parente, um amigo, um conhecido que passou pelo processo de entubação é que sabe que é um processo extremamente doloroso, incômodo e que é a necessidade de um chamado kit entubação. São três medicamentos que a pessoa precisa tomar para poder ser entubada e não sentir. Ela fica dopada, ela fica adormecida. E aquele medicamento é para a pessoa não sentir a dor, para que seja o menos invasivo possível. Ele é ministrado antes, durante e depois também no processo de retirada dos tubos. Sem isso, a pessoa fica entubada nas piores situações possíveis, como aconteceu lá no estado do Amazonas, em Parintins, que as pessoas estavam sendo amarradas na cama. Então, a prefeitura não tinha condições de fazer essa compra sem licitação e com a licitação esse processo demoraria cerca de um mês. Em um mês ia morrer muita gente. Então, a Secretaria de Saúde nos procurou e nos falou da gravidade, da urgência dessa situação. Nós conseguimos, no início da semana, fazer a compra. E esse material chega hoje, aqui em Rorim de Moura, ou no máximo amanhã, nós vamos estar retirando para poder, a partir do momento que ele chegar, imediatamente já vai ser usado para que essas pessoas possam se restabelecer da melhor forma possível dessa terrível pandemia que está nos assolando agora. Doutor, qual é o valor realmente dessa doação? A população acaba questionando. A gente sabe que sempre vocês têm contribuído com o município e agora, mais uma vez. Então, o que acontece é que nós, infelizmente, somos obrigados a aplicar multas quando a empresa ou até uma pessoa física descumpre uma decisão judicial. Então, da aplicação dessas multas, a gente abre uma conta que é chamada contracentralizadora. Esse dinheiro fica depositado lá até que apareça uma necessidade. E agora, principalmente nessa época, nós estamos mantendo esse dinheiro guardado para as necessidades, porque já compramos respiradores, já fizemos doações de alimentos e agora nós compramos esse medicamento. E esse dinheiro fica depositado e quando alguém no município, alguma entidade filantrópica ou mesmo o poder público municipal necessita, a gente faz a doação. Essa doação, no caso, esses kits que foram comprados de entubamento, em torno de 54 mil reais, foi o que a vara disponibilizou para a sociedade rolimorense. Essa não é a primeira ação que vocês fazem nesse momento que dá da Covid-19? Exatamente. Desde o início da pandemia, e a pandemia parece que não passa, parece que não acaba nunca, que nós estamos procurando mesmo, às vezes a gente procura e às vezes a gente aguarda ser procurado pela Prefeitura, por outras entidades que necessitam do nosso auxílio para que as pessoas possam ter pelo menos um alívio nesse momento tão difícil que o Brasil inteiro, que o mundo inteiro está vivendo, mas sobretudo o Brasil. Doutor, a gente sempre fala sobre esse assunto, a gente bate muito nessa tecla, que é a questão prevenção. Para a gente finalizar, qual seria a mensagem que você deixaria para a população? Porque a gente vê que a população ainda não tem essa consciência realmente da situação e de como realmente o vírus é perigoso. De fato, gente, nós podemos até falar da situação da vacina no Brasil, que não é das melhores. Nós sabemos que a vacinação está muito lenta, mas isso não é só no Brasil. Infelizmente, em grande parte do mundo, a vacinação está sendo muito lenta porque a necessidade de fabricação de uma quantidade enorme de vacinas, ela é para o mundo inteiro. Então, poucos países estão conseguindo se dar por satisfeitos em relação a isso, como a Austrália, o Reino Unido, Estados Unidos estão conseguindo fazer a vacinação em massa, mas são países de primeiro mundo, a realidade é totalmente diferente da nossa. Enquanto nós não tivermos vacina, nós só temos uma maneira de enfrentar a pandemia, que é evitar ficar doente. Ficando doente, você corre um risco muito grave de morrer até por falta de atendimento, que não é segredo para ninguém, que no país inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, situação só está um pouco melhor no Amazonas e em Roraima, mas o risco que a pessoa corre é de morte, de uma morte triste, rápida, sem enterro e sem visita no hospital. Só tem uma forma, isolamento, ficar em casa, evitar o contato com as pessoas na rua, só sair de casa em extrema necessidade, por necessidade do trabalho e em saindo de casa o tempo todo usando a máscara da forma correta, a máscara correta, aprovada, como essa que eu estou usando e essa que você está usando também, que é a máscara cirúrgica, o tempo todo manter a higiene das mãos, seja com sabão, água e sabão ou com álcool gel. Fora isso, a gente só pode pedir a Deus que nos ajude nesse momento tão difícil.